Agora, nós vamos fazer a questão número 2 da Sobermétrica de 1, da segunda fase dos números de 19. A questão diz o seguinte, Roberto tem duas cartelas, uma com os números de 1 a 15 e outra com os números de 16 a 15. Estão aqui. Ela escolhe o número de cada cartela e calcula a soma deles. Item A. Quais são as escolhas possíveis para a Roberto obter a soma de 18? Para ela obter a soma de 18, ela precisa escolher o número da primeira cartela e o número da segunda cartela. Nós podemos somar 1 com 17. 1 com 17, que a soma é igual a 18, que é o que nós queremos. Agora, nós também podemos pegar o 2 e o 16. Então, 2 mais 16 é igual a 18. E é isso. Por que mais 2? Por que? Porque, ó, calma. Por que as duas? Agora, temos números maiores que 1 e 2 e temos números que temos 16, 17 e o 18. Concorda que não podemos escolher qualquer número a partir de 18? Podemos escolher somente 16 e 17? E também temos só 2 possíveis números. 1 e 2 para poder relacionar com 16 e 17. Ou seja, relacionaríamos 16 com 2 e 17 com 1 somente. Pois 16 mais 3 é igual a 19, que é maior que 18. E 16 mais qualquer outro número seria maior do que 18. 17 mais 1, já temos 17 mais 2, 19, que é maior que 18. Então, a partir do 2, se possermos relacionar com 17, todos seriam maiores do que 18. 20 mais fornir. 23. 22. 22. 33. 22. kinderen 33. Obrigado.